Aqui no município de Rolim de Moura, na escola José Veríssimo, que fica na zona rural, aqui na linha 176, os alunos e os professores também vão participar de um concurso de fotografia. Vão participar, foram convidados para participar desse concurso. Hoje, fotografar é algo comum. Toda pessoa pode fotografar através de um celular, através de uma máquina fotográfica, mas o que faz diferença são os detalhes na fotografia. A gente vai conversar com a professora Evelyn Staniel, que vai falar um pouco mais sobre esse assunto para a gente, e para você que está em casa também acompanhando a programação. Professora, o concurso de fotografia para os alunos é algo importante, porque hoje é comum todo mundo fotografar, e para eles ainda mais, para aguçar a curiosidade deles. Então, agradeço, desejar a oportunidade que a Secretaria do Meio Ambiente, juntamente em parceria com a SEMEC, que nos convidou as duas escolas, Pola, a Francisca Durã e a José Veríssimo, de estar participando desse concurso. Devido à pandemia, nossas aulas modificaram um tanto, então estamos em modo aulas remotas, e o celular está sendo a nossa ferramenta de trabalho. E aí, assim, é uma oportunidade dos nossos alunos também, eles estarem observando como está a natureza, porque esse projeto tem um tema, nossos lagos, nossos rios e nossas matas, tudo enfim, um trecho do nosso hino. E aí, assim, tem o objetivo do concurso, é eles analisarem a natureza, como que está, observar o sol, as matas, os rios. E dentro de tudo isso, nós conversamos com eles, se caso eles encontrassem algo que estivesse desagradado, em questão do meio ambiente, algo que estivesse prejudicando o meio ambiente, também entrassem em contato conosco, para a gente poder ver uma solução. Mas, assim, recebemos milhares de fotografias, umas mais lindas do que a outra, e nós tivemos que selecionar algumas, porque o aluno, para poder participar, ele precisa encaminhar apenas uma fotografia. E dentro de tudo isso, a gente conseguiu que os nossos alunos tivessem esse interesse, e vamos aguardar o resultado. Professora, quais são as séries que tiveram a oportunidade de participar desse concurso? É, sexto, sétimo, é uma categoria, e oitavo e nono é outra categoria, né? Então, nossos alunos do sexto ao nono estão participando. Qual que é a premiação que, porventura, eles vão ganhar? Em primeiro lugar, um tablet, em segundo lugar, é um fone de ouvido, mais R$ 50,00 em crédito no celular, e o terceiro lugar é um fone de ouvido, mais R$ 30,00 em crédito no celular. E hoje ficou fácil deles participar, como a gente falou, porque todo mundo hoje praticamente tem um celular, então fotografar hoje ficou mais fácil, mais simples. Isso mesmo, então, e assim, os celulares, a tecnologia está aí, então um celular melhor que o outro, as fotos ficaram muito bonitas. E quando será apresentado esse trabalho, para chegar à conclusão do ganhador? As inscrições se encerraram dia 21 de maio, né, e aí agora eles estão na semana de análise, eles vão analisar todas as fotografias, e dia 5 de junho, que é o dia, né, em comemoração de conscientização ao meio ambiente, vai ser divulgado os ganhadores. Com certeza os alunos ficaram eufóricos, porque hoje eles estão fora da sala de aula, e quando tem um trabalho que precisa envolver, que eles vão, precisam ir a campo, é algo que também mexe com eles. Sim, a prática, né, sair um pouco só da teoria e ir para a prática, né, porque dentro de tudo isso, né, vem o assunto, né, o porquê de estar registrando essa fotografia, né, então aí explicar o projeto para eles, né, porque em comemoração, né, a conscientização da semana do meio ambiente, então assim, parar um momentinho, né, que às vezes o dia é tão corrido, às vezes a gente passa despercebido, né, e aí parar um momento e estar observando esses elementos da natureza.